Cresce em nosso país a discussão sobre a implantação ou não do voto auditável. Trata-se de uma análise democrática no âmbito do Parlamento Brasileiro. Poder legitimamente constituído para discutir e votar as leis de nosso país, incluindo emendas constitucionais. Não tem o menor sentido, portanto, qualquer tipo de oposição da parte de quem quer que seja sobre o processo propriamente dito, ou seja, sobre a discussão e votação. Opiniões podem ser dadas por quaisquer pessoas, magistrados ou não. Mas o fato de o Congresso Nacional estar discutindo a possível implantação do voto auditável não autoriza a quem quer que seja fazer ataques e considerar isso como um retrocesso democrático ou um ataque à democracia. Ataque à democracia é não aceitar como natural e legítimo que o Parlamento discute e vote qualquer tipo de alteração constitucional, complementar ou ordinária. Na Câmara e no Senado Federal estão os legítimos representantes do povo brasileiro, eleitos pelo voto popular com amplos poderes para discutir e votar todas as matérias que, por convicção, considerarem necessárias para o país. É um contrassenso ver ardorosos defensores de direitos de minorias se arvorarem em críticas à busca do voto auditável que representa, ao que se percebe, um anseio de um número considerável de brasileiros. Se é a maioria ou não, isso será refletido no voto, no âmbito do Parlamento. Isso é democracia. O voto auditável está longe de ser um retrocesso. É, na verdade, um avanço democrático, uma segurança maior ao processo eleitoral. Independentemente de se confiar ou não no sistema meramente eletrônico, a proposta é ampliar o controle da rigidez da votação, o que deveria ser louvado por todos e não criticado como se faz. Às vezes superficial e até desonestamente. Não se está propondo retornar o sistema de votação ao meio físico, ao uso do papel, das cédulas a serem preenchidas pelo eleitor. O eleitor não terá que escrever absolutamente nada, preencher cédula ou qualquer outro material do gênero. Continuará votando eletronicamente, como vem acontecendo nas últimas eleições. O que se pretende mudar é possibilitar que, depois de votar na urna eletrônica, possa conferir em uma cédula física se o conteúdo confere com seu voto. Ou seja, se o registro feito na urna eletrônica está de acordo com sua escolha, com seu voto. Ao invés de apenas ver na tela da urna eletrônica a foto de seu candidato e não poder conferir se o registro interno corresponde à sua escolha, o eleitor poderá checar na cédula impressa se, de fato, a informação foi processada de maneira correta. Repito, não se trata de pôr em dúvida o sistema eleitoral. Mas pergunto, que obrigação tem o eleitor de confiar, de maneira absoluta, que a urna eletrônica registrou corretamente seu voto? Pergunto ainda, por que negar ao eleitor o direito de conferir seu voto? Pergunto ainda mais, que obrigação tem o eleitor, os candidatos e os próprios partidos de acreditarem piamente que o sistema eletrônico atuou com perfeição, independentemente de fraude ou não. Buscar o aperfeiçoamento e a segurança do sistema de votação, apuração e auditagem dos votos não é duvidar da lisura dos técnicos do TSE, mas reconhecer que não existe sistema perfeito. Não precisa ser profissional de qualquer área técnica para saber que não existe perfeição absoluta em nada feito pelo homem. Tudo nesse plano humano é sujeito a falhas, o que não é diferente em relação ao sistema eleitoral, embora alguns queiram insistir, depondo contra a própria lógica e o conhecimento geral do ser humano. Reconhecemos todos os avanços tecnológicos, mas sabemos que nenhum deles alcançou ou alcançará o status de perfeição. O homem se encantou com o desenvolvimento da mecânica, depois acreditou que o ápice seria a eletrônica analógica. Avançamos para a era digital e hoje vivemos no tempo do uso dos algoritmos computacionais. Mesmo assim, a inteligência nos recomenda usar todos os meios disponíveis, incluindo a manufatura, a mecânica, eletrônica, conforme a necessidade do ser humano. Não são as ciências que controlam os homens, mas os homens é que precisam controlar as ciências, usando-as da maneira mais segura e adequada. Nesse sentido, não é razoável desprezar o uso de prova material. O voto auditável permitirá não apenas ao eleitor, no ato da votação, mas a candidatos, partidos, após o pleito, eventual verificação de resultado, se existirem indícios de fraude. Espera-se que o Tribunal Superior Eleitoral aguarde serenamente a decisão do Parlamento Brasileiro, democrática e soberana. E caso aprovada a PEC do voto auditável, que o TSE a cumpra em sua integralidade, respeitando a democracia que tanto defendemos. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.